Chama, vai Chegou o fim de semana, meus amigos estão ligando Chegou a sexta-feira, fim de semana, conversando Vou lançando a mais nova, essa aqui é do ano Mais um litro de tré, tô apenas conversando Chegou o fim de semana, meus amigos estão ligando Chegou a sexta-feira, fim de semana, conversando Vou lançando a mais nova, essa aqui é do ano Mais um litro de tré, tô apenas conversando Toma cachaça na bota, e cachaça na bota Moda do vaqueiro é Toma cachaça na bota, cachaça na bota Eu tomo cachaça na bota, moda do vaqueiro é Cachaça na bota, eu tomo cachaça na bota E choro, ué E eu tomo cachaça na bota, a moda do momento É tomar cachaça na bota Chama, chama, chama Vai, vai com a rosa Chegou o fim de semana, meus amigos estão ligando Chegou a sexta-feira, fim de semana, conversando Vou lançando a mais nova, essa aqui é do ano Mais um litro de tré, tô apenas conversando Chegou o fim de semana, meus amigos estão ligando Chegou a sexta-feira, fim de semana, conversando Vou lançando a mais nova, essa aqui é do ano Mais um litro de tré, tô apenas conversando E toma cachaça na bota, toma cachaça na bota Moda do vaqueiro é Toma cachaça na bota, cachaça na bota Toma cachaça na bota, moda do vaqueiro é E toma cachaça na bota, toma cachaça na bota Moda do vaqueiro é Toma cachaça na bota, e cachaça na bota Eu tomo cachaça na bota, moda do vaqueiro é Toma cachaça na bota Vai, chama, vai Vai com a razão 92 a rima Para bom, meu será Eu digo assim Ó Tchau Tchau